Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e olhem o que vamos fazer na aula de hoje. Esse vestido modelo sereia para Barbie com Cleia 1000. Olhem que legal! Vejam os detalhes. Olhem só esses detalhes que eu coloquei aqui na saia. Olhem essa parte de baixo. Essa Barbie está parecendo mesmo uma sereia, não está? O que vocês acham? Olhem só agora a parte de trás. Vamos ver aqui. Fica assim. Olhem que bacana! Eu espero que vocês gostem aí dessa aula, porque esse vestido, além de muito bonito, ele é fácil de fazer, não tem nenhuma dificuldade, tá bom? A gente só leva um tempinho a mais, porque é com linha Cleia, tá legal? E se você está chegando agora aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, para que o meu trabalho chegue a cada vez mais pessoas, eu possa continuar trazendo conteúdos bem legais para vocês. Tá legal? E eu vou deixar aqui para vocês, na descrição desse vídeo, o link da minha playlist roupas para Barbie com Cleia 1000. Lá tem muita coisa bacana para vocês, tem vestidos, macacões, tá legal? Depois vocês dêem aí uma olhadinha. Agora, a gente vai para o material para a gente começar a nossa aula. Eu vou utilizar Cleia 1000 branca, tá bom? Cleia 1000, o tex dela é 151 e a agulha 1.25mm, mas a agulha que eu uso é a de 1.3mm, tá? E por que eu escolhi a cor branca? Porque eu quero mostrar para vocês que esse vestido modelo sereia vai ficar muito bacana como vestido de noiva. Quando vocês olharam ele aí, vocês pensaram nisso? Pois é, eu pensei e no final do vídeo vocês vão ver o resultado, tenho certeza que vai ficar bem legal. A gente vai começar pela cintura, eu já dei o nozinho na linha e vamos fazer 32 correntinhas. Agora, vamos fazer três carreiras com 32 pontos altos. Desse jeito que eu estou segurando as correntinhas, vamos começar fazendo uma, duas, três correntinhas para o primeiro ponto alto. O segundo ponto alto nessa correntinha que eu estou segurando e depois é só continuar. Só tomem cuidado para não pular nenhuma correntinha. Vou mostrar aqui para vocês como que a gente começa a carreira seguinte. A gente vira o nosso crochê, entramos nesse primeiro pontinho aqui e fazemos três correntinhas para o primeiro ponto alto, tá bom? E depois é só a gente continuar. Prontinho, temos aqui as três primeiras carreiras prontas. Agora, vamos virar para fazer o aumento do busto. A gente vai aumentar para 40 pontos altos. A gente vai começar fazendo, contem aqui comigo. Um, dois, três, quatro pontos altos e um aumento. E a gente vai fazendo assim até o final da carreira. Um aumento a cada quatro pontos altos, tá legal? Totalizando aí 40 pontos altos. Depois, a gente vira e faz mais duas carreiras com esses 40 pontos altos que nós temos aqui. E já temos aqui as seis primeiras carreiras e agora vamos fazer as cavas e o decote. Vamos começar fazendo aqui. Contem comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos, ponto sobre ponto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze correntinhas. Vamos pular agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Vamos entrar nesse pontinho aqui e contar novamente. Um, dois, três, onze e doze pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze correntinhas. Vamos entrar nesse daqui e vamos contar novamente. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos. E ficou assim. A segunda carreira vamos fazer em pontos altos. Vamos contar novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, ponto sobre ponto. Agora, vamos fazer dois pontos altos fechados juntos. Vamos entrar nesse pontinho aqui e fazer meio ponto alto assim. E na primeira correntinha e fazer outro meio ponto alto assim. Depois, a gente fecha os dois. Agora, vamos contar novamente. Vamos lá. Um, dois, três, onze, doze pontos altos, ponto sobre ponto, tá? Vamos juntar cada ponto alto sobre cada correntinha. E agora, vamos juntar mais dois pontos altos nesse cantinho aqui. Vamos entrar nessa última correntinha e fazer um meio ponto alto. E nesse pontinho baixo aqui, fazer mais um meio ponto alto e juntar os dois assim. Um, dois, três, nove e dez pontos altos aqui no meio, desse jeitinho aqui. Agora, desse lado de cá, nós vamos repetir o que fizemos desse lado aqui. Ou seja, vamos fazer aqui dois pontos altos juntos, doze pontos altos, ponto sobre ponto, mais dois pontos altos juntos e seis pontos altos, ponto sobre ponto. Ficou desse jeitinho aqui. E agora, na terceira carreira, a gente vai fazer uma carreirinha com cinquenta pontos baixos, ponto sobre ponto, que é a quantidade de pontos que nós temos aqui. Nós temos um total de cinquenta pontos. Então, a gente vai fazer assim. E vamos seguindo. Já fizemos essa parte aqui de cima. E agora, vamos fazer esse detalhe aqui, para a gente colocar no nosso vestido e ele virar aí uma ciganinha. Vamos pegar aqui o nosso crochê. Vamos virar. E vamos fazer agora em ponto V, em pontos altos. Vamos fazer aqui nesse primeiro pontinho, vamos entrar e fazer três correntinhas para o primeiro ponto alto. Vamos pular um pontinho e no próximo, vamos fazer o primeiro V com um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Vamos pular aqui um pontinho e no próximo, vamos entrar e fazer o próximo V com um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. E a gente vai fazendo assim até o final da carreira, sempre pulando um pontinho entre os Vs. E vai ficar desse jeitinho aqui. Aqui no final da carreira, vamos fazer um ponto alto. E pronto, temos a primeira carreira feita. Olhem como ficou. Nós temos aqui um total de 24 vezes e nós vamos repetir essa carreira quatro vezes, totalizando cinco carreiras com esse pontinho aqui. Nós vamos começar a próxima carreira juntos para a gente ver como que faz. Eu vou fazer assim, três correntinhas para o primeiro ponto alto e vamos fazer V sobre V. Dentro desse Vzinho, a gente faz um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Depois, passamos para dentro do próximo Vzinho de baixo e fazemos a mesma coisa. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E a gente vai fazendo assim em todas as carreiras. E olhem só como que ficou essa parte aqui quase terminada. Olhem que lindo esse ponto. E agora, a gente vai fazer o acabamento. É bem simples. Vamos fazer em pontos baixos. Aqui, a gente já faz uma correntinha para o primeiro ponto baixo. E dentro de cada Vzinho, vamos fazer um, dois e três pontos baixos. No próximo, a mesma coisa. Um, dois e três pontos baixos. No próximo, três pontos baixos. E a gente vai fazendo assim até o final. Acabamentinho bem simples. E aqui no final, um pontinho baixo sobre o ponto alto também. E pronto, terminamos. Já podemos cortar a linha. Agora sim. E essa é a parte de cima. Agora, vamos fazer a parte de baixo do nosso vestido. Aqui, onde nós temos esse fiozinho. O que a gente vai fazer? A gente vai virar. Vamos pegar esse fio aqui. E vamos amarrar com a nossa linha. Com um nozinho, desse jeito. Vamos entrar no primeiro pontinho. Vamos passar a linha para frente. E esses dois fiozinhos vamos arrematar por dentro do crochê. Aqui, a gente vai fazer uma carreira com 32 pontos baixos. Então, a gente já começa com uma correntinha para o primeiro ponto baixo. E vamos fazendo aqui. Ponto sobre ponto. Até o final. Prontinho. Esse é o detalhe que eu gosto de fazer em todos os vestidos. Para marcar bem a cintura. Tá legal? Uma dica aí para vocês. Agora, a gente vai virar e vamos fazer aumentos para o quadril. Vamos aumentar de 32 para 42 pontos altos. Vamos fazer aqui. Aumentos nessa carreira. Um. Dois. Três pontos altos. Mais um aumento. E novamente. Um. Dois. Três pontos altos. E mais um aumento. E a gente vai fazendo assim. Aumentando um ponto a cada três pontos altos. Até termos um total de 42 pontos altos. Prontinho. E agora, vamos fazer mais duas carreiras com esses 42 pontos altos que nós temos aqui. E depois, só depois, a gente vai fechar o nosso vestido. E agora, sim, vamos fechar o nosso vestido. Prontinho. E aqui, a gente vai fazer mais duas carreiras com 42 pontos altos, ponto sobre ponto, duas carreiras fechadas. Desse jeitinho aqui. Prontinho. Olhem só como está ficando o nosso trabalho. E agora, vamos fazer aquele detalhe da saia, o primeiro, em ponto V. Aqui nesse pontinho mesmo, a gente já começa fazendo três correntinhas para o primeiro ponto alto, mais uma correntinha. E um ponto alto. E já temos aqui o primeiro Vzinho. Vamos pular dois pontinhos e no próximo, vamos fazer mais um V com um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. E novamente, vamos pular dois pontinhos e no próximo, vamos fazer mais um V com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E a gente vai fazendo assim até o final da carreira. Aqui no final, a gente vai fechar, vamos pular essa correntinha do meio e vamos vir para essa aqui do lado. E pronto, já temos aqui a primeira carreirinha com os Vs. Ficou assim. E agora, vamos repetir essa carreira aqui. A gente passa para dentro do Vzinho e faz três correntinhas para o primeiro ponto alto, mais uma correntinha e um ponto alto. E vamos fazer V sobre V. Entramos aqui, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Entramos no próximo V, opa, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto e a gente continua até chegar no final. Vamos fechar agora. Esqueci de dizer, nós temos aqui em cada carreira um total de 14 Vs. Tá legal? E agora, a gente vai fazer carreiras de pontos altos. Dentro desse Vzinho aqui, a gente vai fazer três correntinhas para o primeiro ponto alto, dois e três pontos altos. Dentro do próximo Vzinho, um, dois e três pontos altos. E no próximo, um e dois pontos altos. E a gente vai fazendo assim, três pontos altos, três pontos altos e dois pontos altos, sempre dentro dos Vzinhos, tá bom? Até chegar no final. Estamos aqui quase no final, eu vou fazer com vocês. Aqui já temos um total de 32 pontos altos. Então, vamos contar comigo. Vamos fazer nesse Vzinho aqui. 33, 34, 35 e no próximo, 36, 37 e 30 e 8 pontos altos. Pronto! Vai ficar desse jeito aqui. Agora, vamos fechar a carreira e vamos fazer mais duas carreiras com 38 pontos altos, ponto sobre ponto. Vamos começar assim e vamos continuar. Prontinho, vamos fechar essa carreira. Está ficando assim. E agora, a gente vai fazer mais um detalhe desse daqui em ponto V aqui em cima. Aqui, a gente vai ter um Vzinho a menos, tá bom? Vamos começar logo fazendo o primeiro com três correntinhas para o primeiro ponto alto, mais uma correntinha e um ponto alto. Temos aqui o nosso primeiro Vzinho. Vamos pular dois pontinhos e fazer mais um V com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vamos pular mais dois pontinhos e fazer mais um V, um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Aqui no final, sobraram apenas três pontinhos, então, vamos fazer o último Vzinho pulando esse pontinho e fazendo nesse pontinho aqui. Um ponto alto, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Desse jeitinho aqui, a gente conseguiu encaixar mais um Vzinho, totalizando 13 Vzinhos nessa carreira. Vamos agora fechar. Aqui, pronto. Fechamos a nossa carreira e agora a gente vai repetir essa carreira aqui fazendo V sobre V. A gente entra dentro do Vzinho para fazer três correntinhas para o primeiro ponto alto, mais uma correntinha e um ponto alto. Temos aí o primeiro Vzinho, o próximo vai ser sobre o V de baixo, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E assim a gente vai seguindo. Vamos agora fechar mais essa carreira aqui e temos aí esse detalhe pronto, o segundo. Olhem como tá ficando bacana e agora vamos fazer mais pontos altos como fizemos aqui. A gente vai começar do mesmo jeito. Vamos entrar dentro do Vzinho e fazer três correntinhas para o primeiro ponto alto, um, dois, três pontos altos nesse Vzinho aqui. Entramos no próximo e fazemos um, dois, três pontos altos. E no próximo entramos e fazemos um e dois pontos altos, exatamente como fizemos aqui. E a gente vai continuar assim. Já temos aqui no final 32 pontos altos. E nesse último lequinho vamos fazer 33 e 34, ou seja, mais dois pontos altos. Então, a gente fecha essa carreira e vamos fazer mais duas carreiras com 34 pontos altos, ponto sobre ponto. Desse jeitinho aqui. Desse jeitinho aqui. E aqui embaixo nós vamos fazer duas carreiras com 34 pontos baixos para dar uma firmeza para quando a gente for fazer aquele detalhe da cauda da sereia. Vamos fazer uma correntinha para o primeiro ponto baixo, e vamos fazendo aqui ponto sobre ponto. Vamos fechar a última carreira, e agora vamos fazer esse detalhe aqui maravilhoso. Vamos fazer agora. Agora, é bem fácil de fazer, tá bom, pessoal? Vamos começar fazendo nesse pontinho, um V, três correntinhas para o primeiro ponto alto, mais uma correntinha, e um ponto alto. Vamos fazer no pontinho do lado, mais um V, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. No pontinho do lado, vamos fazer mais um V, com um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. E a gente vai fazendo assim, um Vzinho, em cada pontinho que temos aqui. Vai ficar bem babadada essa primeira carreira, mas é assim mesmo, conforme a gente for fazendo, vai dar aquele efeito bem bonito que vocês viram. E como eu disse para vocês, ficou bem babadado mesmo, olhem só como ficou, mas essa é apenas a primeira carreira. Olha, olhem como que ficaram os Vs, os Vzinhos, ficaram bem juntinhos, e agora a gente vai repetir essa carreirinha de Vs onze vezes, totalizando doze carreiras em ponto Vs, tá legal, a gente vai entrar dentro do Vzinho, para fazer o V da carreira de cima. Três correntinhas para o primeiro ponto alto, mais uma correntinha, e um ponto alto. No próximo V, fazemos mais um V, no próximo, mais um V, e assim por diante. A gente precisa ir abrindo a carreira para ver onde estão os Vzinhos, para que a gente não pule nenhum. Já temos aqui metade, ou seja, seis carreiras, olhem como está ficando, olhem só o babado, e agora vamos continuar. Última carreira do nosso vestido, olhem que lindo que está ficando. Vejam isso, vejam isso, olhem só, gente. E agora, a gente vai fazer aqui um acabamento para não ficar assim. A gente vai fazer o mesmo acabamento que fizemos aqui, tá legal, todo com pontos baixos. Então, a gente fechou aqui a carreira, entramos no Vzinho e fazemos um, dois, três pontos baixos. Entramos no próximo V e fazemos um, dois, três pontos baixos. No próximo, mais três pontos baixos e assim por diante. Vamos fazer esse acabamento bem simples para finalizar o nosso vestido. Agora, pessoal, vamos fazer o acabamento do nosso vestido. Vamos vir aqui em cima, nessa carreirinha aqui, onde temos os pontos baixos. Vamos colocar aqui a nossa linha. Vamos dar o nozinho. Desse jeito, pronto. E aqui, a gente vai fazer o acabamento em pontos médios, porque é aqui onde nós vamos colocar os botões. Aqui, a gente já começa fazendo duas correntinhas para o primeiro ponto médio. Depois, a gente entra nesse ponto alto aqui e faz um, dois pontos médios. E depois, entra nessa carreirinha de pontos baixos aqui e faz mais um ponto médio. Então, aqui nesse pedacinho onde tem a cava, a gente fez quatro. Agora, a gente vai entrar dentro de cada ponto alto e fazer dois pontos médios. Estou arrematando aqui o fiozinho por dentro do crochê. Pronto. Mais um ponto alto, a gente entra e faz dois pontos médios. E vamos fazendo assim até a cintura. Ficou assim. Chegamos aqui na carreira da cintura. E aqui, como nós temos uma carreira de pontos baixos, vamos entrar. E vamos fazer um ponto médio. Temos agora três carreiras aqui. Então, vamos entrar nesse primeiro ponto alto e vamos fazer dois pontos médios, mas nesse próximo ponto alto aqui, vamos fazer dois pontos baixos e nesse aqui também. Bem, aqui embaixo, bem aqui no meio, a gente faz um ponto baixíssimo para passar para o lado de cá. Esse lado aqui, onde vamos fazer o acabamento com pontos baixos e alcinhas para passar os botões. Vamos acompanhar aqui comigo nesses três primeiros pontos altos aqui. Vamos fazer para cada um, dois pontos baixos. Assim. Chegamos aqui na carreira da cintura, onde temos uma carreirinha de pontos baixos, vamos entrar e fazer um ponto baixo. Agora, vamos fazer uma alcinha com três correntinhas. Vamos pular esse ponto alto aqui e entrar no próximo e fazer dois pontos baixos. Mais uma alça com três correntinhas, vamos pular esse ponto alto, entrar no próximo e fazer dois pontos baixos. E no próximo ponto alto, mais dois pontos baixos. Vamos fazer um ponto baixo aqui, nessa carreirinha de pontos baixos, vamos fazer um pontinho baixo. Vocês se lembram? No outro lado. Agora sim, vamos fazer uma alcinha com três correntinhas. Vamos pular esse ponto alto aqui, entrar nessa carreirinha de pontos baixos. E fazer um pontinho baixo, e aí sim, terminamos o nosso acabamento. Esse fiozinho aqui, a gente remata por dentro do crochê. Agora sim, o nosso vestido está pronto. Olhem que charme, e eu vou mostrar para vocês onde vamos colocar os botões. Desse jeitinho aqui, eu vou abrir o vestido. Pronto. Eu coloquei os botões. O primeiro nessa carreirinha aqui, pulei duas carreiras, coloquei nessa daqui, e pulei mais duas e coloquei nessa daqui, que é a primeira carreira, a carreira da cintura. Coloquei os botões nessa carreira de pontos médios, e essas casinhas aqui, essas alças, são para passar os botões. Eu coloquei botões aqui, eu coloquei botões aqui, de 8 milímetros. Vocês podem colocar entre 8 e 10, tá? Nesse caso aqui, não são botões, são pecinhas, que eu comprei em lojas de materiais para bijuteria. E olhem só, temos aqui um vestido de noiva. Olha, olhem que graça que ficou em branco. Ficou muito bonito, eu adorei o resultado. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula com Cleia, mais um vestido aí para o nosso canal, um modelo que nunca tínhamos feito antes. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, da didática, comentem tudo o que vocês quiserem, o que vocês acharam. Comentem qual desses dois vocês gostaram mais, desse rosa ou do branco. Eu acho que o rosa ficaria muito legal para uma festa. E o branco como vestido de noiva, vocês concordam? O que vocês acham? Podem comentar, fiquem à vontade. E não se esqueçam que eu deixei aqui na descrição do vídeo a minha playlist de roupas para Barbie com Cleia 1000. Vocês podem ficar à vontade, lá tem muitos modelos legais, bem bacanas mesmo, para vocês usarem e abusarem da criatividade de vocês. Eu vou me despedindo por aqui. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima aula. E até a próxima aula.